O cultivo de hortaliças está prejudicado por causa das fortes chuvas que atingem o país desde dezembro. De acordo com a Embrapa, nesta época do ano, os horticultores enfrentam perdas que variam de 50 a 100% da produção. José Olímpio é produtor de hortaliças no entorno de Brasília. Numa área de 15 hectares, ele cultiva alface, coentro, cebolinha, brócolis, acelga e tomate. As doenças que atingiram os canteiros do horticultor já provocaram, este ano, queda de 70% na produção. Para ter lucro, o produtor tem que aumentar o plantio, os insumos, o que aumenta também as despesas. Nesse período fica caríssimo, porque o custo dobra, às vezes se triplica, o custo da produção. E sem contar que não chega de boa qualidade. Aqui nessa plantação de tomate, a perda foi mais de 70%. Essa quebra na safra é sentida pelo consumidor no supermercado. Para evitar perdas, a Embrapa tem feito pesquisas de espécies mais resistentes às mudanças climáticas. Mas também sugere ao agricultor alternativas para melhorar a produção. A gente recomenda, primeiramente, que o produtor procure inicialmente a Emater, que é quem faz a parte de assistência técnica rural. Ele pode produzir essas hortaliças dentro de uma estrutura fechada, o cultivo protegido, que é o que a gente está vendo aqui. Assim, ele escapa da ação da chuva e, por isso, ele pode ter uma hortaliça de melhor qualidade, como a gente pode ver aqui. Uma hortaliça sadia, com aspecto muito bonito. O produtor também pode conseguir informações para evitar pragas nos manuais e publicações da Embrapa. O material está no endereço eletrônico que aparece na sua tela. O material está no endereço eletrônico que aparece na sua tela.